Informação, entretenimento, fotos e bom humor. Acesse altinhoshow.com.br Vários assaltos que tomamos conhecimento fez com que a nossa reportagem se deslocasse até a delegacia de polícia de Altinho. Para conversarmos com o copentetíssimo delegado doutor Fernando Elias. São alegações de vítimas que acabaram sendo surpreendidos por elementos, furto de gado, arrombamento a residências. Alguma situação desta natureza chegou na delegacia? Alguma vítima, doutor? Não, não chegou ao nosso conhecimento. Ninguém reportou ter sido vítima de qualquer assalto, furto. E isso é sério porque eu quero fazer um apelo à população para que procurem a polícia civil. Sem a informação, sem o relato, a notícia do crime, nós não temos como agir. Nós não temos como perseguir esses bandidos. Pode ser até que ao longo do dia ou da semana essas vítimas venham a comparecer. Sim, pode ser. Inclusive depois desse apelo que eu reforço que se você foi vítima de qualquer forma de crime, que você se acha que foi vítima de um crime, venha à delegacia, nos procure porque a polícia civil está aqui para protegê-los. Então, até pelo telefone 3739 2923, vocês podem entrar em contato, esclarecer alguma dúvida. Às vezes você não sabe se aquilo que aconteceu com você é crime ou não. Então, até pelo telefone nós podemos esclarecer algumas dúvidas. Mas não deixem de procurar a polícia civil. O doutor vale ressaltar também a importância de uma vez aquele bem furtado, subtraído, sendo recuperado pela polícia. Para haver a devida devolução tem que ver um registro. Um exemplo está acontecendo nesta manhã na delegacia. A moto do rapaz foi tomada de assalto há aproximadamente um ano. E hoje ele toma conhecimento que a mesma se encontra em sertânea. Ele fez o procedimento, todo documentado, vai tirar a sua moto. Isso. Inclusive, eu chamo a atenção para a polícia civil, sempre estamos alertando para o programa Alerta Celular. Você pode cadastrar o seu telefone no Alerta Celular. E se você, porventura, for vítima de algum furto ou roubo, a pessoa que foi encontrada com o seu celular, nós podemos identificar que aquilo é produto de algum crime. Então, você pode reaver o seu bem. É importante, Edgar, essa comunicação à polícia porque, vamos supor, se a polícia prende ou apreende alguém em atitude suspeita com dois, três celulares, se a vítima não veio anteriormente nos comunicar, nós não teremos elementos suficientes para afirmar que aqueles celulares foram produto de um roubo ou de algum outro crime. Então, é preciso que as vítimas venham e reportem os fatos à delegacia. Delegado, só para concluir, num tempo recorde, em Altinho, pouco tempo, à frente desta Depol, mas com a sua nobre e eficiente equipe, os resultados começam a aparecer naturalmente. Tanto é que vem o reconhecimento da sociedade, das autoridades. Eu vi agora um documento da Câmara de Vereadores, naturalmente, dando um voto de aplausos. Reconhecimento do trabalho de vocês. Parabéns, Jouto. Obrigado. E nós ficamos gratos à sociedade pelo reconhecimento e também pelas autoridades. a atitude dos vereadores representados à Câmara Municipal, que, de fato, pleitearam esse voto de aplauso, para que todos os policiais desta delegacia, não só a mim, mas todos os policiais que não estão poupando esforços no sentido de melhorar a sociedade altidense. Só reforçando a importância, né, enaltecermos esse momento, de algo que foi levado de sua residência, foi subtraído, assalto, arrombamento, procure a delegacia. Faça o devido procedimento, para que as autoridades competentes possam tomar conhecimento e, naturalmente, agilizar as investigações. Você bem informado sempre. Agora um site como você sempre quis. Acesse altinoshow.com.br Acesse altinoshow.com